Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um tipo de phishing. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre qual peso de jig head usar. Essa é uma pergunta também clássica, que o pessoal faz muito aqui no YouTube pra mim e que o pessoal também faz muito lá no grupo pra mim. E aí eu vou falar que o peso ideal vai variar muito, tá? O peso do jig head, porque ele vai variar com relação, levando em conta a corrente do local, a profundidade do local, tá? A sensibilidade do seu equipamento e uma coisa que ninguém fala é como o peixe tá querendo comer no dia. Essa daqui ninguém fala. E aí eu vou contar uma historinha já já pra vocês, como eu cheguei a essa conclusão. Então vamos lá. A corrente no local, a profundidade no local e a sensibilidade do seu equipamento vão funcionar dessa forma. Um equipamento sensível você vai conseguir trabalhar com pesos mais leves e conseguir sentir o fundo. O importante é você sentir o fundo. Tocar esse jig head, esse conjunto do jig head com o shad ou jig head com o camarão, tocar ao fundo. Então você precisa de um equipamento sensível. Quanto mais bruto, quanto mais alta a libragem, quanto mais alta a velocidade, a ação de blank, você vai perdendo um pouco da sensibilidade, tá? E aí você vai precisar usar pesos maiores para ter sensibilidade. E por muitas vezes, pesos muito altos em certas situações, não dão uma apresentação boa para o peixe. O peixe não se desperta a avançar nessa isca. A profundidade do local, quanto mais profundo o local, normalmente ele perde um jig um pouco mais pesado. Poxa, Jibu, mas por que isso? Não por conta em si da profundidade, mas por conta do arrasto que sua linha vai criar, né? Para você trabalhar. Então você vai precisar de um pouquinho mais de peso para essa isca. Você ter sensibilidade e essa isca ajudar a linha principal cortar a água. E você ter sensibilidade ainda. Por mínimo que seja o arrasto dessa linha principal, ele tem um arrasto, ele tem uma resistência para cortar a água. E isso vai refletir lá no trabalho da isca. Então normalmente, locais um pouco mais fundos, você usa um pouco mais pesado do que lugares mais rasos. Corrente. Eu estou pescando num lugar que tem corrente. A corrente está forte e eu, de repente, não estou conseguindo, não estou pescando na rodada. Ou o barco não consegue acompanhar a corrente. Aí a gente também aumenta um pouco o peso. Pelo mesmo motivo, como se fosse o lugar fundo. Você tem uma corrente atuando no seu conjunto linha, líder e isca. Por muitas vezes, você vai estar pendocando e ele não vai chegar ao chão. Porque essa corrente vai fazer uma força de tentar levantar esse seu conjunto. Levantar o conjunto isca, líder e linha. Então ele vai criar uma força e não vai deixar ela chegar lá no fundo. Ele vai chegar aqui. E aí o que você faz? Você usa um jigar de um pouco mais pesado para você conseguir chegar no fundo. Ah, Shibu, mas não vai atrapalhar a velocidade da pindoca, a sensibilidade? Não, porque o ideal é que você tenha essa sensibilidade. Que ele fique, sim, um tempo no alto na zona de ação do peixe e volte. Se você não está sentindo ele no chão, você não está trabalhando do jeito como idealmente deveria ser. Então você vai colocar um pouco mais de peso. Essa força que está sendo feita para lá vai compensar esse peso a mais que você colocou. Então locais que às vezes na maré fraca você pesca com 7 gramas, às vezes você vai precisar chegar a 15 gramas. E tem, dependendo se tiver maré de lua perto de uma boca de barra, nem com 30 gramas você vai chegar lá embaixo e vai dar condição de pesca. Aí você vai ter que mudar de ponto, enfim. E aí eu vou... Aquele outra coisa que eu falei, eu vou contar uma historinha para vocês. A questão do peso do jigred também vai influenciar na apresentação dessa isca. Muitas vezes a gente acha que o peixe só quer aquela isca que está mais leve, pá, que ela demora mais. E eu, num belo dia, estava pescando eu, o Paulo e o Juca. O Juca estava de guia e eu e o Paulo Ferrarini, que é meu companheiro de pesca, a gente pescando o jigred. E eu pescando com 7 gramas, porque estava com o meu conjunto sentindo trabalhar normalmente. E os dois estavam com 10 gramas. E eles produzindo muito mais do que eu, que em teoria a minha isca estaria com uma melhor apresentação. Ela com 7 gramas, eu vou dar pindocado, ela vai ficar mais tempo no ar, na água, lógico, mais tempo flutuando antes de cair. E eles estavam trabalhando com 10 gramas, ela tem um tempo um pouco mais rápido. E é eles que estavam pegando o peixe. Aí eu peguei a mesma cor de camarão, que eu já estava, com um jigred também de 10 gramas. Isso aumentou a minha produtividade. Comecei a pegar tanto peixe quanto eles. Então, quer dizer, aquele dia, o peixe estava querendo uma apresentação de uma isca que subisse e descesse mais rápido. Outros dias, você está lá com seus 7 gramas e o peixe está pedindo uns 5 gramas. Porque ele está muito mais manhoso, sei lá o que ele quer, ele quer uma isca mais lenta. Então, o comportamento do peixe no dia também é importante. Então, você está trabalhando lá, trabalhando com 7 gramas. Pá, não está funcionando? Tenta com 10, tenta com 5. Porque, de repente, é a apresentação da isca que está precisando ser mudada. Beleza? Espero ter ajudado aí esse vídeo um pouco mais completo sobre a questão dos pesos. Um abraço, até a próxima.